Houve aceitação, o tablet que era previsto que a gente tivesse em torno aí de umas 120 mil declarações, extrapolou, acho que foram mais de 300 mil declarações de tablet, e com total tranquilidade nós estávamos acompanhando a questão que era a primeira vez que se fazia imposto de renda dentro do ambiente computacional do CERP, e foi tudo muito tranquilo, com muita segurança, então isso é uma bela experiência para a gente ampliar os serviços para smartphone, para outras facilidades para o ano que vem, que certamente a Receita Federal vai nos demandar aí para 2014. Quando o contribuinte poderá fazer o pagamento direto na internet? Vocês estudam essa possibilidade? Sim, sim. Esse ano a gente já inovou com a possibilidade de fazer débito em conta com 30 dias de antecedência ao final do prazo. Porque estamos avançando nesse sentido, de fazer o pagamento diretamente usando a internet. Então, esse é um foco importante, essa é uma demanda importante da Receita Federal, e rapidamente isso estará sendo resolvido.